Poco M4 Pro 5G versus Poco M5S, hein? Qual será dos dois celulares o melhor nesse comparativo? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, então sem enrolação, bora lá! E olha só, vamos deixar uma coisa aqui clara, tá bom? Tem o Poco M4 Pro 4G e o Poco M4 Pro 5G. Nesse vídeo eu vou estar trazendo o 5G, então eu vou resumir apenas falando Poco M4 e aqui Poco M5S, beleza? Combinado? Então vamos começar o comparativo. Eu quero aqui começar falando sobre o design dos modelos, né? Que não venha a ser necessariamente o melhor ou pior, vai do gosto de cada um saber aquele que mais te agrada. Já em questão da tela, aí sim a gente vai ter uma diferença de tamanho. Porque o Poco M4 tem uma tela de 6.6 polegadas, é uma tela realmente chamativa, com um tamanho bem interessante. Já que o Poco M5S nós temos uma tela de 6.43 polegadas, acaba sendo um pouquinho menor comparado ao modelo do Poco M4. Só que, embora a tela seja melhor, ela tem uma qualidade de imagem superior ao do Poco M4, porque o tipo de tela aqui presente é uma tela do tipo AMOLED, enquanto lá no Poco M4 a sua tela é do tipo IPS LCD. Se você não sabe a diferença entre elas, saiba que uma tela AMOLED fornece brilho e contraste, cores mais vivas comparado a uma tela IPS LCD que é um pouco mais antiga. Então você vai ter uma experiência mais agradável em jogos e também em vídeos com o Poco M5S. Só que tem um outro ponto também, porque o Poco M4 tem uma taxa de atualização de 90 Hz, enquanto o Poco M5S tem uma taxa de atualização aqui de 60 Hz. Então, em fluidez, velocidade, você vai perceber, se tivesse com os dois celulares na mão, que o Poco M4 fornece mais velocidade do que aqui no Poco M5S e isso também pode te interferir na hora do jogo, porque você vai ter uma sensação de mais rapidez do que acontece aqui no Poco M5S. Já a sua impressão digital é a mesma coisa nos dois. Ela vem no botão Power, que é o botão aqui de ligar e desligar o aparelho. A mesma coisa acontece no Poco M4. Eu já falei aqui um pouco de jogo com relação à tela, mas também você precisa se atentar na questão do processador. O processador deles são diferentes, mas o desempenho acaba não sendo tanto assim. Porque no Poco M4 nós temos o Dimensity 810. E aqui no Poco M5S nós temos o Helio G95. Eles são, como eu já falei, diferentes, mas em desempenho em relação aos testes de benchmark na AnTuTu, a pontuação não mudou muito não, viu? Porque no Poco M4 a minha pontuação nos testes de benchmark foi de 357.696 pontos. Enquanto aqui no Poco M5S foi de 363.584 pontos. Então você vê que está ali muito parecido entre os dois. Claro que esse teste não é tudo, mas eu não diria que vai ser o fator mais determinante para você escolher um ou outro modelo. Espaço de armazenamento interno e também memória RAM é muito parecido os dois, porque os dois têm versões com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, como também tem as versões de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Eu te indicaria sempre pegar a versão de 128GB de armazenamento. Eu vou deixar até para você aí links na descrição onde você consegue adquirir os dois modelos. E aquilo que também você já sabe, né? Compreendo por esses links você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Em seu conjunto de câmeras, embora eu já tenha aqui falado um pouco, tem uma diferença também. Porque o Poco M4 tem menos lentes de câmeras e também em questão de megapixel a quantidade é diferente. Porque no Poco M4 nós temos uma câmera principal de 50 megapixel e uma câmera grande-angular de 8 megapixel. Já que no Poco M5S nós temos uma câmera principal de 50 megapixel, temos uma câmera grande-angular também de 8 megapixel, Sua câmera macro é de 2 megapixel, seu sensor de desfoque também é de 2 megapixel. Saiba que aqui no Poco M5S a gente consegue gravar em até 4K a 30fps. E se você gravar em Full HD, você consegue gravar em até 60fps. Uma função bem legal aqui do aparelho. Só que o Poco M4 Pro não é diferente não. Ele tem essa mesma funcionalidade de 4K e gravar a 60fps na câmera no Full HD. Só que na câmera traseira eles já são diferentes em megapixel, né? Porque aqui no Poco M5S nós temos 13 megapixel presente. No Poco M4 Pro nós temos 16 megapixel presente. Não significa que megapixel é tudo. A qualidade de imagem pode ser um pouco diferente. Está aparecendo algumas imagens que eu tirei de fotos de um e com o outro. Não foi no mesmo dia, não foi no mesmo local, já que eu não estou mais aqui com o Poco M4 Pro para fazer um comparativo realmente entre os dois. Mas você consegue aí ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Já a tecnologia presente entre eles é diferente, né? Como eu mencionei no início, o Poco M4 Pro que eu estou levando aqui para o comparativo é o modelo 5G. Então a sua tecnologia é a 5G presente. Enquanto aqui no Poco M5S nós temos a tecnologia 4G presente. Se você está procurando então um aparelho com o 5G, está em dúvida entre os dois, o Poco M4 vai ser uma opção mais interessante para você do que aqui no Poco M5S. Em bateria é a mesma coisa também, temos 5.000 mAh presente nos dois modelos e tem a possibilidade de carregamento rápido de 33W. Então a quantidade de bateria e a duração também não vai ser uma dor de cabeça para esse comparativo você decidir. Já para espaço para chip de operador e cartão de memória microSD, os dois vêm com dois espaços para chip e um exclusivo para o cartão de memória microSD. E o que é legal também é que os dois vêm com uma proteção Gorilla Glass presente neles, que é uma película de vidro que é colocada nos aparelhos para evitar tantos arranhões, embora possa acontecer, mas ele não fica muito forte não. Realmente já fiquei bastante tempo com o Poco M4 e não arranhou quase nada. Aqui o Poco M5S é novo, então tenho bastante cuidado, então dificilmente também vai ter arranhões. Mas caso você seja aquelas pessoas que deixam o seu lar caindo no chão, essa película também te ajuda para que caso ocorra essa queda acidental, o aparelho não seja danificado. No geral ele é danificado sim, então coloca uma película protetora, coloca também uma capa protetora para depois não ter dor de cabeça com o seu celular. Tem links até na descrição onde você consegue adquirir capas e películas por excelentes preços. Só que o Poco M4 vem com uma estrutura de policarbonato, já que o Poco M5S vem com uma estrutura de plástico. Então, como ele é uma estrutura de plástico, ele é mais suscetível a ser danificado em uma queda comparada ao Poco M4 Pro 5G. E isso é uma informação muito legal que poucas pessoas falam e eu tenho certeza que merece o seu like e já verifica se está inscrito no canal. Já se inscreve, deixa o sininho ativado, porque quando eu trazer vídeo que te ajuda de verdade, você acaba não perdendo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Ambos vêm com som estéreo, que é a saída na parte de baixo, na parte de cima, uma qualidade sonora bacana, só que o Bluetooth entre os dois muda. O Poco M4 tem o Bluetooth 5.1, o Poco M5S vem com o Bluetooth 5.0. Embora seja um modelo mais novo, acaba vindo com um Bluetooth inferior ao Poco M4. Não sei o motivo, mas saiba dessa informação. Os dois vêm com NFC e o preço não é muito diferente. Você vai perceber aí nos nossos links de ofertas que sim, o Poco M4, no modo geral, acaba sendo um pouco mais barato. Mas isso acontece também porque o Poco M5S é um lançamento. Possa ser que daqui a um pouco de tempo, ocorra que o preço ainda fique mais semelhante ainda. De qualquer forma, olha os links na descrição, para assim você ter realmente a noção de como estar o valor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixa o like, como eu já te pedi uma vez. E comenta para mim qual dos dois modelos agora você está achando mais interessante. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fast. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.